Beleza, é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo, alguém que fala Isaías do canal desenhista de retrato, se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo que você não vai perder nada, nada, nem vai ganhar muita coisa também, calma, você que tá dizendo é hashtag fica em casa, hashtag fica em casa, tá bom, hashtag fica em casa, quero ficar em casa, mas como que fica meu amigo, igual aqui ó, encomenda aqui ó, tem que ir no correio, ó, tem que levar isso aqui, pro Japão, já respondendo, passei protetor solar, agora passei o dedo no olho, não pode passar a mão no olho, mas eu limpei com gel, enfim, aí já foi, já pegou o vírus, aí tá aqui a declaração, posso mostrar, declaração de conteúdo né, que agora os correios exigem, enfim, por que que eu tô mostrando isso aqui pra você? Porque tem gente que tá me perguntando, Isaías, essa crise aí do coronavírus, Isaías, isso aí não afetou a vida do artista, do desenhista? Cara, com certeza, afetou a vida de todo mundo, beleza? Mas, na minha, no meu caso, no meu caso não afetou muito, porque eu não tô mais na, tipo assim, não dependo mais de ir na rua caçar retrato, porque eu caçava meus retratos na rua, como eu tenho até vídeo aí, depois que voltar ao normal, eu vou até fazer outro vídeo que eu gosto de abordar as pessoas na rua, que eu acho bacana. Agora, só pra fazer vídeo agora, que eu não tô mais procurando encomenda nas ruas, como eu fazia, beleza? Por quê? Porque o meu trabalho agora tá expandido nessa internet, meu Deus aí, agora o pessoal, como você tá vendo aqui, essa encomenda vai pro Japão, já é o terceiro desenho que eu tô fazendo, que essa pessoa tá fazendo comigo, tá bom? Então, assim, tá afetando muitos artistas, aquele que depende de estar nas feiras, aquele que depende de estar, tipo assim, no meio da aglomeração de pessoas, mas como eu sempre falei nos meus vídeos, cara, expande o seu trabalho, divulga na internet, divulga onde você achar, eu pago anúncio também, entendeu? Então, você tem que se profissionalizar em vendas pela internet, pra você não ficar aí na roça igual muitos estão agora. Outra coisa também, deixa eu lembrar aqui, vou pausar, quando eu lembrar eu volto novo. Lembrei, me lembrei, o pessoal tava perguntando pra mim, como que eu cresci tão rápido no YouTube, tá? Porque o meu canal ficou parado aí uns dois anos, uns dois anos ficou parado, porque eu não sabia como trabalhar com o YouTube, não sabia que conteúdo ia colocar, tá? Até que me instalou uma ideia, onde foi aquele primeiro vídeo da criancinha, não sei se eu vou colocar ele no card aí, que é o vídeo que foi o, né, que bombou aí o canal, começou, né, foi o principal, né, o carro-chefe aí do canal. Mas o que eu quero falar pra você é o seguinte, pra você crescer em qualquer área por meio da internet, você precisa ser você, meu amigo. Você precisa ser autêntico, igual você é aqui na vida real, com as pessoas, você precisa ser aqui no vídeo também, não adianta, tem gente que me cobra, Isaías, você tem que falar mais bonito, Isaías, você tem que ser, não sei o que, Isaías, você tem que fazer um vídeo mais profissional, Isaías, você tem que arrumar uma câmera melhor, Isaías, você tem, meu amigo, Isaías, você tem que ter gente que quer que eu seja até mais bonito, pelo amor de Deus, né, cara? Não adianta, não adianta, você tem que ser você, esse Zé Ruela que você é, esse Zé Mané, entendeu? Você tem que ser você e acabou, meu amigo. Quem quiser ele aceitar, aceita, quem quiser, pula, 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 tem milhões de vídeos na internet, tem milhões de canal aí, tá bom? Então, esse é o ponto principal, quer destacar em qualquer área aí por meio da internet, seja você, tá? E outra coisa bacana, anota aí, o diferencial, meu amigo, que fez o meu canal crescer rápido, nós estamos agora batendo aí quase com essa maratona, com essa maratona de vídeo que eu tô fazendo aí, Vou botar até no card aí, que é o vídeo, os vídeos, é, como desenhar com pastel seco, desenhar com olímpico lá para os pastéis secos. É o diferencial, meu amigo, o que faz você crescer é o diferencial, você não adianta você querer copiar, tem gente que tá me cobrando, mas, ah, tem gente que chega no canal, os haters, né? É, olá, Charla Vesso mandou lembrança, é, que é o melhor canal do Brasil e do mundo, meu amigo, ó, minha preocupada, não dá pra me bater as duas mãos, que a minha outra mão tá escurada aqui. Ó a minha cara de preocupada aqui, meu amigo, eu não tô aqui pra ser mais um Charla Vesso, pra ser mais um Leite dos Magalhães, pra ser mais um, não, eu tô aqui pra ser eu, é o meu trabalho, a pegada, o que fez meu canal crescer, foi a pegada, a pegada que, qual é a minha pegada aqui? Simplicidade, é, praticidade, coisa fácil, coisa rápida, o que é que tá acontecendo? Tá vindo uma enxurrada de pessoas, desistindo de desenhar, por achar difícil, por achar complicado, e tão vindo aqui por maneiro, por jeito fácil, por jeito simples, beleza? Então essa é, é o detalhe importante, você ser, você fazer o teu diferencial, você fazer as coisas diferentes, não fazer igual que todo mundo faz, simplesmente fiz a coisa do jeito que eu faço, que não adianta eu querer, no meu caso aqui, eu quero as coisas rápidas, as coisas fáceis, porque a minha vida, você pode ver, o cabelo, ó, ficando branco, meu amigo, ficando velho, o cara, ó, por esses traços desse cara, o cara acabando, eu vou ficar aqui, meu amigo, 10, 20, 30 horas em um desenho, não, o negócio meu aqui é rápido, nesse desenho aqui, ó, o desenho aqui, esse desenho aqui, eu vou dar foto fechar aqui, essa caixinha foi o que fiz, ridículo, esse desenho aqui, um desenho, um tamanho, é, tamanho da folha 3, que eu não posso mostrar, que ela pediu pra não mostrar, esse tamanho aqui, é, esse tamanho aqui, é, tamanho de uma folha 3, né, vou falar o valor, o tamanho da folha 3, dois rostos, foi uma montagem, a pessoa pediu, pra mim fazer, uma montagem do, daqueles cantor aí, beats, hip hop, sei lá, esses coreaninhos famosos, uns bonitinhos, que tem aí, as boquinhas rosadas, esses menininhos do coreano, que tem o maior famoso aí, que dança, que a galerinha aí tudo gosta, tá, quem souber, coloca aí, no comentário, uma fã, pediu pra eu fazer, uma foto dele, né, talvez eu coloque, uma foto dele, com ela, fez uma montagem, ela nunca nem chegou perto dele, mas na foto, ela tá abraçada com ele, no desenho que eu fiz, entendeu, acho eu não até agora não, pelo amor de Deus, quantos reais cobrou? 500 palmes, ó, quinhentão, ó, você tá entendendo? Quinhentão, pra você pode não ser nada, mas pra mim é muita coisa, tá, um desenho que você faz aí, sei lá, quatro, cinco horas, não, não faz isso não, pelo amor de Deus, você entendeu? Umas três horas você faz, claro que eu faço um pouquinho, paro, vou fazer outras coisas, que eu tenho minhas correrias, tenho meus vídeos pra gravar e tal, então eu gasto mais ou menos isso aí, de quatro a cinco horas, quinhentos reais, tá na mão, tá, ah, eu vou enviar pro Japão, eu vou pagar cento e trinta reais, a pessoa deposita, meu amigo, a pessoa deposita, tem o frete, deposita tudo, essa é a vantagem de você ter uma responsabilidade, você trabalha na internet, se expor, paga o preço por isso, é claro que você sofre, às vezes, a represária, as pessoas dão pressão aqui, mas vale a pena, beleza? Então, é, não adianta eu querer ficar aqui, querer fazer uma coisa que não é, não tá na minha cabeça, tem que fazer aquilo que eu dou conta, que eu dou conta de assumir, beleza? Então, essa é um detalhe importante, diferencial, você fazer algo diferente do que a maioria faz, você vai se destacar na internet, de simplicidade, isso aqui que você tá vendo, eu tô aqui, ó, no meio da praça, errado, tô errado hoje, quebrando a quarentena, mas é porque eu já tô no correio, tá, não vem falar nada aí não, nem xingar não, beleza? Então, quando eu vou, eu vou aproveitar esse tempo que eu vou no açougue, porque aqui é assim, diz aí, fica em casa, hashtag fica em casa, mas eu preciso ir no açougue, eu preciso ir no mercado, eu preciso ir no correio, eu preciso ter tudo eu, então, se eu for pra pegar a vida, eu vou ter que pegar na rua, porque não tem jeito, beleza? Então, meu amigo, essa, é, e até esses caras que eu vejo, que eu percebo, viu, João Dório, um recado pro João Dório aí, ele fica lá, fica aí em casa, mas ele mesmo não tá, ele tá lá, ele tá lá no meio do povo lá, uns 10 caras juntos, mandando os outros ficarem em casa, não fica no meio de muita pessoa, eles mesmo tão lá com 10 câmeras na frente dele, esses caras, vou te falar, é, acho que é só esse o vídeo, vou ver se eu lembro mais alguma coisa, vou pausar de novo, porque aqui não tem negócio de roteiro não, aqui é o que vem na cabeça e a gente fala. Ah, e outra coisa, tem gente que fala assim, ah, eu não vou fazer, eu não vou fazer porque eu não consigo fazer direito, câmera minha não é boa, eu não tenho um cenário bacana, eu não tenho um estúdio, eu não tenho... Ah, eu não vou fazer um vídeo porque a cigarra vai cantar, meu amigo, é o fundo, o fundo musical, você tá entendendo? Meu amigo, é o seguinte, esse é melhor o feito do que o perfeito não feito, best-selling, isso aí. Mal feito, feito do que o bem feito, só no projeto, só no projeto. Então, meu amigo, 2020 entrou com coronavírus, um diabo 4, eu não gosto de xingar, mas enfim, entrou, faça o que tiver na cabeça, você vai falar de que agora, de corona? Fala de corona, o próprio YouTube tá incentivando aí, falar de coronavírus, entendeu? Então, meu amigo, não tem conteúdo, tem, todo mundo tem um conteúdo, faz alguma coisa, cara, não adianta. É a internet, nós estamos no tempo aí que você tem que estar online, você tem que ter um rastro na internet, você tem que ter uma presença na internet, tá? Você tem que ter um endereço na internet, porque vira e mexe as pessoas estão buscando alguma coisa, estão comprando alguma coisa. No próximo vídeo, acho que se eu conseguir, eu vou ver aqui, eu vou fazer um vídeo pra você, como você ganhar dinheiro na internet, tá? Vendendo aí produtos digitais, produtos físicos, igual eu faço aqui, ó, vendo produtos físicos, que é um produto físico, que é apalpável, mas eu tenho um produto digital também, que é o meu curso online, tá? Então, posso fazer um vídeo aí pra vocês, como vocês fazem isso, como vocês ganham dinheiro aí na internet, tá? Hoje eu vivo 100% da internet. Tamo junto? Então é isso aí, acho que é só isso o vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá? A gente vai dar um tema aí pra outro vídeo. Não pode ficar sem vídeo, mas depende de vocês, tá? Se você dá, se você colocar aí tema, aí vai aparecer vídeo novo. Beleza? Então tamo junto, valeu!